Cheguei no meu irmão, tá um dia maravilhoso, hoje praticamente estourou o verão, porque tô sentada aqui na porta da varanda, porque tá calor hoje, o dia tá maravilhoso. Tô gravando um vlog pra vocês também, eu ia falar esse assunto e ia jogar no vlog. Só que eu achei melhor eu fazer um vídeo à parte, porque aí, quando a pessoa me perguntar, quando a pessoa tiver dúvidas, eu direciono a pessoa pra esse vídeo e fica tudo esclarecidinho. Na verdade, eu não ia falar sobre esse assunto, porque é uma coisa muito particular, muito privada. Vocês sabem que quando eu falo de as coisas que eu posto pra vocês, são coisas filtradas, ou seja, são coisas que eu acho que eu posso mostrar. É minha vida real, mas eu não mostro tudo, tudo da minha vida, não. A internet é uma terra muito perigosa, gente, lembre-se disso. Um tempo atrás, vocês viram que eu abri um bar pra gente gerenciar, pra gente cuidar, e eu abri com uma ex-amiga minha. E não deu certo, tá? Pra muitas pessoas que estão perguntando, não deu certo a sociedade, não deu certo a amizade, não deu certo nada, assim, foi... não deu certo. Mas eu não vou falar aqui nada da pessoa, porque não é o meu perfil. E não vou nem falar a minha versão dos fatos, porque se eu falar a minha versão dos fatos, né, cada um tem a sua versão. Pra cada pessoa, a versão dele é a certa. Se eu falar a minha versão dos fatos, eu posso induzir vocês a não gostar da pessoa. E isso não é justo, porque é a minha versão dos fatos. Então, é eu, né, que... que... que vi as coisas, assim. Então, eu não vou falar aqui a minha versão dos fatos, mesmo também porque é uma coisa muito privada. E... mas eu vi que muitas pessoas ficaram curiosas, e eu quis dar um norte pras pessoas, pras pessoas entenderem o que aconteceu. Então, a sociedade não deu certo, a amizade não deu certo, mas eu não vou falar aqui nada da pessoa, eu não vou falar nada, porque não é meu perfil, tá, gente? Não é. Não é meu perfil. Se eu fui sua amiga, eu fui, e morreu a amizade, morreu. Mas eu não vou sair falando as coisas que eu não gosto nem você, ou que eu gosto. Não vou fazer isso, porque isso não é meu perfil. Aí, acabou a sociedade, não deu certo, gente. É inteiramente por incompatibilidade de caráter. Foi eu que não consegui... quis mais continuar. Porque, assim, ninguém é obrigado a mudar por causa de outra pessoa. Eu não sou obrigada, e nem a pessoa é obrigada a mudar. Ninguém é obrigado a mudar por causa de ninguém. Todo mundo tem um caráter, né? Mas um caráter, quando você sai pra tomar um café, ou quando você sai pra dar uma volta, é diferente. Mas quando você tem que conviver, e pra você se torna uma coisa muito difícil, não que seja a culpa da pessoa, né? Que o caráter da pessoa é ruim, e que o seu é bom. Não. Os dois podem ser ruins, e os dois podem ser bons, ou vice-versa. Um pode ser ruim, o outro pode ser bom. Não quer dizer que o da pessoa é ruim, e que o seu é bom, não. O caráter foi muito incompatível. Porque quando você sai pra tomar um café, pra dar uma volta, é diferente do que você ter que conviver e dividir ideias. Então, é... É por isso que não deu certo, tá, gente? Acabou a amizade, acabou tudo. Eu saí fora, teve um dia que a gente tava trabalhando, e eu saí fora, vim embora. Larguei meu expediente e vim embora. E não queria mais voltar mesmo, não queria. Aí entra o segundo fato. Por que que eu continuei no bar e a pessoa, não? Porque o bar é por causa de burocracias e documentos. A pessoa responsável do bar, me colocou na minha mão a responsabilidade do bar. Então, se eu saísse, o bar seria fechado. Então, é por isso que... Por questão de responsabilidade que eu continuei. Mas não é que, nosso Deus, eu... 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 Dei facada nos outros por trás. Eu... 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 Fui cobra, fui traíra. Que eu coloquei a pessoa no olho da rua. Eu não fiz isso porque eu não tenho o poder pra isso também, né? Porque eu trabalho numa sociedade. E a gente... É... Não é patroa, na verdade. Porque o bar, a gente direciona do jeito que a gente quiser. Mas ele tem que estar dentro das regras da sociedade esportiva. Então, eu não tenho poder pra isso também não faria. A minha ideia era eu sair. Porque pra mim, quando não tem harmonia no local, eu não consigo mais ficar. Tem gente que consegue. Mas não tô falando que não tem harmonia por causa do culpa da pessoa. Ficou incompatível, gente. Ficou muito chato. Muito chato mesmo. É... Eu não consigo ficar. Tem gente que consegue ficar por durante anos. Mas eu não consigo. Então, eu saí. Cheguei em casa aqui um dia e falei. Eu não vou mais. Falei com meu esposo. Não quero mais. Não vou mais. Pronto. E quando eu chego, assim... Quando eu não quero mais, eu não quero mais, gente. A pessoa pode fazer o que quiser. Em qualquer coisa na minha vida. Relacionamento. Qualquer coisa. Quando eu não quero mais uma coisa, eu não quero mais. Não quero. Eu batalho. Eu batalho até eu estar com aquela pouquinho de vontade. Eu digo que eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero. Não quero mais. Então, foi isso que aconteceu. Inteiramente por incompatibilidade de caráter, tá bom? Fiquei muito chateada com o comentário que... Que mandaram pra mim. Eu nem fui lá averiguar. Porque, gente, isso não é meu perfil. Coloquei uma pedra sobre esse assunto. Morreu. Desejo todo o bem. Desejo mal pra ninguém. Graças a Deus por isso. Eu não fico ali esperando a pessoa se lascar. Eu não sou assim. Eu espero que a pessoa tenha uma vida... Coloque uma pedra em cima de uma coisa e siga a vida feliz. Cada um na sua estrada. Mas foi por isso. Foi por causa que, pra mim, ficou insuportável mentalmente. Pra mim. Tô falando que a pessoa é insuportável. Não. Tô falando que, pra mim, a situação ficou insuportável pelas diferenças de caráteres. A de a gente é obrigada a aceitar as diferenças. Isso é lógico que é. A gente é obrigada a aceitar as diferenças. Eu não sou igual a Maria. A Maria não é igual a mim. O João não é igual ao Pedro. O Pedro não é igual ao João. Mas isso não significa que você tem que conviver com elas. Ou seja, você aceita, respeita. Mas não precisa conviver. Se pra você não deu certo. Então, é isso. Eu queria fazer esse vídeo pra deixar esclarecido. Eu nunca mais vou falar sobre esse assunto, tá? Nem ia falar agora. Resolvi falar. Qualquer coisa que a controparte fizer, ou escrever, ou falar sobre mim. Gente, não me mande. Porque não tem nenhum interesse, tá bom? Não tem nenhum interesse. Porque tem muita gente também que faz dobro jogo. Vai lá e pergunta as coisas. Depois traz pra mim a resposta. Isso é muito feio. Eu sei que algumas pessoas que me mandaram o print foram pessoas que gostam de mim. Pessoas que acharam, né? Mas também vocês... Eu não tô aqui procurando aliados, tá, gente? Vocês não têm que ficar do lado de ninguém. Porque vocês não estavam aqui. Vocês não viveram a situação. Ninguém tem que ficar do lado de ninguém. Eu não tô aqui procurando aliados. Então, não precisa me mandar mais nada. Eu agradeço a todo mundo que mandou. Eu não quero que vocês... Vai lá e dá dislike no vídeo da pessoa. E fala coisas ruins da pessoa comigo. Porque comigo não vai funcionar, tá bom, gente? Não precisa me mandar mais. Porque pra mim não me interessa. Pra mim esse assunto tá morto e enterrado. E Deus tá lá em cima. Ele sabe de tudo. De todas as coisas. Então, deixa Deus trabalhar. Pra gente todo mundo ser feliz. Todo mundo vai ser feliz, né? Eu vou ser feliz. A outra parte vai ser feliz. Porque Deus quer a felicidade da gente. Então, é isso. Se gostou, dá like. Se inscreva no canal. Me sigam no meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.